Salada de Bacalhau Quando pensamos em nossos ascendentes portugueses, é difícil não imaginar o bacalhau. Vindo originalmente da região da Dinamarca, o bacalhau engloba uma série de peixes encontrados nos mares gelados que banham os países nórdicos e passam por um processo de salgamento até serem comercializados. Ingredientes 250 gramas de lascas de bacalhau 150 gramas de azeitonas pretas sem caroço e picadas 150 gramas de tomate cereja 200 gramas de rúcula 1 quarto de xícara de chá de cheiro verde picado 1 quarto de xícara de chá de cebola roxa picada Sal a gosto E 3 colheres de sopa cheias de azeite Dessalgue as lascas de bacalhau em água filtrada por cerca de 10 minutos. Repita essa operação por pelo menos mais duas vezes Misture o bacalhau com a rúcula, o tomate, a azeitona e reserve Faça o molho à parte misturando sal, o azeite e o cheiro verde e despeje sobre a salada Coração com a rúcula, o tomate, a azoite e despeje sobre a salada